A intolerância religiosa acontece quando não há respeito a diferenças ou crenças de outras pessoas. São provocações, insultos e agressões muitas vezes fatais. A Igreja Adventista atua na defesa do direito à liberdade de crença. Quer saber como? Fique ligado no ASN TV de hoje. Nós vamos conversar com o pastor Hélio Carnaçalli, diretor do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista em oito países da América do Sul. Olá, pastor Carnaçalli, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Silane, para mim também é um grande prazer participar desse momento aqui da nossa ASN. Ok. Pastor, quais são as ações que a Igreja Adventista realiza ou promove em relação à liberdade religiosa? Nós temos basicamente dois tipos de ações. Uma ação é de caráter interno, quando nós nos reunimos com os nossos líderes de igreja, com os líderes das áreas regionais da Igreja Adventista no Brasil e nos demais países. E a outra área de ação, a outra esfera de ação, são os eventos que nós fazemos para fora da igreja. São fóruns, são seminários, são encontros, são festivais. Normalmente, estes eventos feitos fora, eles são em parceria com outras entidades que também atuam na defesa da liberdade religiosa. Então, basicamente, essas duas áreas. Dentro da igreja, nós também realizamos seminários de treinamento, de esclarecimento, reuniões de treinamento para capacitar a liderança da igreja para atuar em defesa da liberdade religiosa. Agora, pastor, quais são os problemas que os Adventistas mais enfrentam em relação à liberdade religiosa? Nós temos dois tipos de problemas bem característicos. Um de ordem trabalhista, laboral, e outro de ordem educacional. Na parte trabalhista, laboral, nós enfrentamos muitas dificuldades com pessoas que trabalham e enfrentam dificuldades com a guarda do sábado. Muitas vezes mudam-se os turnos ou mudam-se os gestores e onde havia tranquilidade passa a haver algum tipo de intolerância. Então, essa é uma área bastante significativa. A outra dificuldade são alunos que enfrentam problemas para a sua graduação, seja no ensino médio ou nas faculdades, que não são de orientação cristã, que não são confeccionais, e acabam endurecendo bastante as regras e criando dificuldades para os nossos alunos poderem alcançar a sua graduação. Ok. Em 2015, a Igreja lançou um relatório mundial de liberdade religiosa. Qual é o objetivo desse documento, pastor? Esse é um documento muito interessante, muito bem produzido pela sede mundial da nossa Igreja, onde é feito um relatório sobre a condição de liberdade religiosa em 220 países do mundo. Esse relatório apresenta um panorama geral das características do país, população, atividade comercial, geografia, alguma coisa assim, e depois apresenta quais são as leis que esse país tem para favorecer a liberdade religiosa e, então, como está a situação de liberdade religiosa. Uma coisa é você ter leis e outra coisa é que essas leis sejam obedecidas. Então, é um relatório muito significativo que nos dá um panorama geral de como estamos hoje com a liberdade religiosa no mundo. E, diante dessas dificuldades, quais são as metas que a Igreja Adventista estabelece nesses oito países da divisão sul-americana? Então, Silênio, o que acontece? Nós precisamos fortalecer, acima de tudo, nos nossos irmãos, na nossa comunidade, a consciência de que, de acordo com as leis de cada país, nós temos direitos garantidos. Então, nós não somos marginais, nós não estamos à margem da lei. Então, nós temos que fazer um grande esforço para conscientizar todos os membros da nossa comunidade para que não se encolham, não se calem diante de atos de intolerância. Eles devem procurar as suas respectivas lideranças que saberão como orientá-los e como agir em manifestações de intolerância. Então, essa é uma ação, conscientização. A segunda é criar em cada sede administrativa da nossa Igreja, nesses oito países que são 16 sedes, uma liderança não só institucional, organizacional, mas uma liderança leiga, composta por advogados, pessoas de atuação em cargos públicos, professores universitários ou qualquer outro tipo de pessoa que tenha interesse nesse assunto para que formem um grupo, formem uma base de atuação leiga que dê suporte ao trabalho ministerial que é feito nessas 16 sedes administrativas da Igreja. Terceiro aspecto, nós precisamos fazer mais ações, mais movimentos, tanto para dentro da Igreja, como fora, seminários, simpósios, como para fora da Igreja também. Nós precisamos nos apresentar mais para a sociedade, nós precisamos nos dar mais a conhecer, nós precisamos visitar mais as autoridades, seja dos três poderes, do Legislativo, Executivo e também do Judiciário. E não podemos ter preconceito de nos unir para este assunto com outras entidades. Isso não é ecumenismo, não é união de pensamento, de filosofia doutrinária, mas é união de esforço de ação em prol de uma causa comum. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer. E vamos orar pelas autoridades. É uma coisa que eu sempre peço, precisamos orar pelas autoridades, precisamos orar pelos outros grupos que são perseguidos, pessoas que sofrem intolerância e pedir a Deus que nunca nos faça, nunca nos permita ser um instrumento de intolerância, que a gente seja muito inclusivo e não exclusivo. Muito obrigado pela oportunidade que a SN nos dá para tratar de um assunto tão importante. Obrigada, pastor. O ASN TV de hoje fica por aqui. Aproveite e assista outras entrevistas na nossa página. Um abraço e até a próxima edição. O ASN TV de hoje fica por aqui.